Estou gravando aqui. Então, bom dia a todas e todos. Nós vamos iniciar mais um semestre de nosso seminário de teoria crítica. O professor Emil Sobotica, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, e eu mesmo, que sou do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, temos oferecido esses seminários de teoria crítica por mais de 15 anos aqui na PUC-RS. Temos estudado vários autores, representantes, obras vinculadas a esse grande movimento e produção teórica em Ciências Sociais, Filosofia, uma pesquisa interdisciplinar, geralmente conhecida como Escola de Frankfurt. Então, durante todo esse tempo, vários textos e autores foram trabalhados aqui. Então, nesse primeiro encontro, Emil e eu vamos falar um pouco sobre o que pretendemos fazer em termos das obras e dos autores trabalhados para esse semestre. Agora, antes de mais nada, como é o primeiro encontro, nós gostamos sempre de permitir que todos os presentes possam fazer suas apresentações. Então, vou pedir, talvez, começando aqui, está a Bruna aqui em cima, basta dizer o seu nome, o curso que está fazendo, o nível de estúdio, se quer dizer alguma coisa sobre sua pesquisa, fica à vontade, cada um pode se apresentar e vamos manter esse modelo durante todo o semestre, porque quando uma pessoa está falando, os outros podem colocar o seu microfone no mudo, silencioso. Bom dia, pessoal. Então, eu sou a Bruna, eu estou no último semestre do mestrado na Ciências Sociais e eu trabalho de liberação nos Conselhos Municipais de Políticas Públicas. Angélica, podes te apresentar? Bom dia, eu sou a Angélica, em cartas de livros, estarei acompanhando vocês nesse semestre. É um prazer estar novamente com esses dois professores excelentes e estar interpretando a disciplina para a Kelly. Qualquer dúvida que vocês tenham, sobre a minha pessoa, de como a gente reagir, falar, enfim, só peço que fale um pouco mais devagar, para que eu possa fazer uma tradição com qualidade. Obrigada. Muito obrigado, Angélica. Bom dia, Kelly. Bom dia. Então, meu nome é Kelly Krause, meu sinal é este. Estou fazendo doutorado em ciências da... Pedi para ela um pouquinho mais para trás, porque eu não consigo visualizar os sinais dela. Obrigada. 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 Meu projeto é em linguismo, a pesquisa sobre a cultura e a comunidade surda, né? Comparando os cinco países da Mercosul e o meu orientando é o professor Emel. Muito obrigado, Kelly. A Wesley Nogueira, não sei se está... Eu estou lendo os nomes que aparecem na tela, desculpem. Bom dia, professor Netamar, bom dia, professor Emel, bom dia a todas e todos. Eu sou Wesley, eu sou formado em ciências sociais pela PUC, faço mestrado no programa de ciências sociais, estou orientando da professora Tereza Marx, que também faz parte do programa de pós-graduação em filosofia. Meu projeto estuda temas relacionados a ativismo político e juventude e também faço simultaneamente a minha segunda graduação em pedagogia. Muito obrigado, Wesley. Vamos seguindo aqui na minha tela, não sei se está igual. Juliane. Olá, bom dia a todos. Eu sou Juliane, sou doutoranda em comunicação do PPG-COM. A minha tese de doutorado, eu estou no segundo semestre do doutorado, então iniciei esse ano, e o meu projeto é sobre relações públicas e estudos culturais. Então, o que eu estou fazendo aqui é porque os estudos culturais, eles iniciam como um desdobramento da teoria crítica. As relações públicas também atuam em um cenário político, então a minha ideia para a disciplina é compreender melhor esse aspecto para poder relacionar com os outros estudos na área da comunicação. Bom dia, meu nome é James William e eu sou orientando o professor Emel no doutorado, terminando o doutorado, provavelmente até março do ano que vem. Eu estudo, eu estou escrevendo a minha tese sobre teoria crítica e genealogia e está indo. Então, é isso aí. Obrigado, James. James é uma das pessoas que tem colaborado bastante para compor o programa desse semestre, já do semestre passado, então queria deixar, desejar meu agradecimento aí, James, ao trabalho colaborativo aí contigo. Eu também reitero as palavras do professor Somótica. O James fez uma grande contribuição, não somente com a parte teórico-conceitual, como vários dos participantes, mas também na maneira de estruturar os dois seminários. Então, obrigado, James, pela tua cooperação. Bom, agora o João, por favor, João. Bom dia a todos e todas. Grande satisfação estar aqui, esta quinta-feira de manhã, com o professor Nittamar, professor Emel. Basicamente, eu venho das relações internacionais das ciências sociais e o meu mestrado em filosofia agora, no último semestre, já terminei todas as cadeiras. Mas aproveitar a oportunidade desse seminário aqui e poder compartilhar com vocês, aprender com vocês. Minha pesquisa, eu trabalho bastante com o Foucault e faço uma análise Foucaultiana das relações internacionais, questões de ordem nas relações internacionais. E tento desmontar alguns argumentos do realismo político através do Foucault. E é basicamente isso, na verdade. A gente vai dialogando ao longo do semestre. Obrigado, João. Andiara. Olá, bom dia. Meu nome é Andiara Letícia. Eu estou no último semestre do mestrado em filosofia. A minha pesquisa é voltada para Nancy Fraser e a concepção dela de justiça, concepção bidimensional. Muito obrigado. Gabriela. Olá, bom dia, pessoal. Então, meu nome é Gabriela. Eu estou no segundo semestre do mestrado em ciências sociais. Sou formada em comunicação social, publicidade e propaganda. A minha orientanda é a professora Fernanda. E eu estou estudando o ativismo religioso dos jovens brasileiros, católicos e evangélicos nas redes sociais. Obrigado, Gabriela. A Jader. Não sei se o Jader ainda não captou. Está ouvindo o Jader? Não. Sim. Sou eu agora? Por favor. Ah, desculpa, pessoal. Bom dia. Estava colocando um cabo de rede aqui. Bem, meu nome é Jader. Estou fazendo doutorado na PUC, em filosofia, estudo John Rawls, mas especificamente a questão da religião do Rawls na esfera pública. Obrigado, Jader. Obrigado, Jader. Luiz Antônio. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Luiz Antônio. Estou fazendo doutorado em ciências sociais, no segundo semestre. Eu trabalho com a representação social da pena e, portanto, do direito penal para a magistratura. Eu venho do direito, formado em direito. Fiz mestrado em ciências criminais. Obrigado. Guilherme. Bom dia a todos. Meu nome é Guilherme. Estou doutorado em filosofia, em sua orientação do professor Tamar. Iniciei esse ano doutorado em atraso e conversas sobre ontologia da arte na intersecção. Principalmente de dois conceitos, que seriam a hospitalidade e o Manoel Levinas e o Gideguida. E o conceito de estilo, sintoma, também, pensando na possibilidade, em Jalaca. A ação de educação é jornalismo, filosofia e ciências sociais. E o mestrado em artes visuais e também em psicologia social pela UFSS. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Genara. Oi, gente. Bom dia. Eu sou doutoranda do Programa de Comunicação. Sou orientanda do professor Jacques Weinberg. E o meu projeto é sobre a espetacularização da política com recorte da representação na imprensa das primeiras damas. Obrigado, Genara. Bárbara. Bom dia. Eu sou doutoranda do Programa de Ciências Sociais, no segundo ano. A minha pesquisa é orientada pela professora Tereza Cristina, na área de Ciência Política. E meu interesse na disciplina que eu fiz, a do semestre passado, com o professor Intamar e o professor Emel. E gostei muito de conseguir desenvolver alguns projetos, algumas ideias paralelas até para, talvez, os artigos e para minha própria pesquisa na tese. Então, eu me interessei por continuar esse estudo no segundo semestre. Obrigado, Bárbara. César. Bom dia, gente querida. Bom dia, tudo bem? Então, eu sou a Lara. Eu sou doutoranda do PPG em Ciências Sociais. Estou conseguindo escutadas. E a Lara está fazendo doutorado dela comigo e o tema dela são imigrantes da área do trabalho. Seu microfone, Lara, está bem ruimzinho hoje. Temperatura de Caxias prejudicou ele. Obrigado, Lara. Darlan. Tem que ligar o microfone, Darlan. Obrigado pela correção, professor. Bom dia, professor Vintamar, professor E. Eu sou o professor de satisfação de fazer esse espaço de construção. Eu sou mestre de filosofia da PUC-RS. Concluí agora no início do ano. Em área de pesquisa, em específico, é a filosofia da PUC-RS é o pensamento de Agostinho de Bono. E também tenho um meu futebol interessado, particularmente, nos últimos tempos, que é a filosofia da PUC-RS, muito em virtude do cristianismo com as dinâmicas de secularização da modernidade. E o meu orientador é o professor Roberto Pich. Só para tentar colocar, a área dele é filosofia, filosofia da Idade Média. E, se eu entendi bem, a questão do secularismo no cristianismo. E o orientador é o professor Pich. Seu microfone, Darlan, também estava um pouco fora. Maurício. Bom dia. Eu sou aluno do mestrado em filosofia, do início ao mestre. Estou orientando do professor Augusto Chulmin. Estou pesquisando conceitos de psicopolítica no pensamento do Bill Chulham. Eu fiz as ciências penais, a ciências penais, estou orientando do direito e agora estou na filosofia. Obrigado. Professor Nuno Castanheira. Bom dia a todos. Desculpa o atraso, estava com dificuldades a entrar. Meu nome é Nuno Castanheira, sou pesquisador de pós-doc no PPG Filosofia da PUC. Já vou, não é? Quem sabe, vamos ver se voltou. Voltou Nuno, não. Não, acho que não. Seguimos com o Maurício. Não, o Maurício já foi. A Maurícia foi. Nicolas? Nicolas. Tudo bom, pessoal? Não sei se a minha voz não está com aquela... Está indo, Angélica? Está tranquilo? Ah, então está ótimo. Eu sou orientando do professor Itamar, que está rindo de mim agora. E eu trabalho com ética de máquina. Esse é o tema da minha tese de doutorado. Tá bom, pessoal? Um bom semestre aí para todo mundo. Muito obrigado, Nicolas. Jaderson. Oi, bom dia. Eu estou sem webcam, por isso estou com o vídeo fechado aqui. Meu nome é Jaderson, eu estou no segundo semestre do mestrado em História e a minha pesquisa trata da influência da doutrina francesa de guerra contra a revolucionária dentro da intelectualidade militar. Para isso eu faço a minha pesquisa a partir de uma revista militar também, chamada Defesa Nacional. Obrigado, Jaderson. Federico. Oi, bom dia, gente. Também estou sem câmera, então peço desculpas. Eu entrei no mestrado esse ano, sou da Ciências Sociais, bacharelado. Eu sou orientando do professor Hermílio e o meu tema é trabalhar os ciclos socioeconômicos do Brasil das últimas décadas para ver, entender quais são os impactos geracionais através de entrevistas biográficas. Obrigado, Federico. Obrigado, Federico. O professor Emel Sobotka já avisou que ele terá que sair um pouco mais cedo, então já passamos a palavra para o professor Emel, porque assim ele pode se apresentar e apresentar a disciplina. Quem sabe o Nuno faz agora a sua apresentação que tinha cortado. Ah, sim, está melhor agora, Nuno? Não sei o que aconteceu, caiu. Mas rápido, eu sou o PNPD da PUC, na filosofia da PUC. Trabalho com Hannah Arendt e com a questão da crise ecológica e estou à disposição para o que você sabe. Obrigado. Obrigado, Nuno. Bom, meu nome então é Emel Sobotka. Fico contente em continuar essa parceria com o Nidamar. Como ele falou, já dura muitos anos e, de tempo em tempo, a gente faz seminário junto e me alegro de estar aqui com vocês. Tenho trabalhado com a Escola de Frankfurt, a Teoria Crítica, há bastante tempo e minhas áreas preferenciais de trabalho são movimentos sociais e teoria social. Está fechado, Nidamar. Tem o microfone aí, Nidamar. Desculpe, eu estava sugerindo que, já que você terá que sair antes, você já pode aproveitar e fazer alguns comentários sobre o semestre. Não sei se... Bom, eu creio que a gente poderia dar uma olhadinha, pelo menos, em quais são os textos que a gente está propondo, né? Brevemente falar. A maior parte já está, pelo menos, no mudo no pessoal de ciências sociais e, assim que conseguirem juntar, eu creio que uma hora dessa isso se resolve. Estará disponível, senão também podemos achar uma outra forma de compartilhar com vocês. Eu vou tentar, então, compartilhar a tela em que estão esses textos. Deixa eu só mudar aqui a minha própria tela, que ainda está em outro lugar. Está aqui. Você tem que me permitir o compartilhamento de tela, Nidamar. Ok. Bom, quando nós compartilhamos tela e tem a Kelly e a Angélica, nós temos que primeiro ver se posicionamos as câmeras adequadamente. Eu não sei. Angélica, qualquer coisa, tu abre o microfone e faz um barulhinho que volta para cima a tua... Eu já fixei a Kelly aqui para mim, eu acho que ela está ajustando a mesma coisa lá e daí a gente aumenta a apresentação para visualizar as duas coisas juntas. Quando tiver ok, tu dá um toque? Sim, sim. Acho que ela está ajustando, daqui a pouco já fiz. Tudo certo, obrigada, professor. Então, tá. Então, seguimos. Bom, a proposta em termos de texto seria começar as primeiras duas aulas com a temática do Hegel. Foi até uma sugestão do professor Nidamar. Eu creio que esse texto a gente tem só disponível em inglês e a gente leria na próxima semana a introdução, o capítulo 1. O texto está aqui disponível. Talvez depois Nidamar pode mandar para o teu grupo, pelo menos para as próximas duas semanas já está disponível para eles, enquanto não se resolve a junção das disciplinas lá. E, na semana subsequente, seguiríamos com o capítulo 2, 3, fazendo essa revisão lá do Hegel e sua contribuição, então, para essa teoria crítica. Depois seguiríamos com duas contribuições do Axel Honnett, retiradas desse texto, de I and We. Alguma coisa nós temos em português, até publicado na Civitas, eu ainda vou colocar aqui os capítulos que eventualmente estão disponíveis. Um, pelo menos, também está nas Sociologias da URGS. Então, seriam dois textos ali, dois textos aqui. Com isso, a gente daria uma olhadinha também na parte da proposição do professor Axel Honnett. E aí entramos num bloco um pouco mais amplo, que, no fundo, está tratando da teoria da professora Rael Yeg, a contribuição que ela está propondo para a teoria crítica, no âmbito de uma crítica ao capitalismo e da pergunta pela possibilidade de se fundamentar normas, normatização. É claro que isso já estava nos outros, que até está muito claro, já no título do Hegel, que é, obviamente, a fonte, digamos assim, importante que Rael Yeg usa. E aí, nesse conjunto de semanas que nós vamos trabalhar, nós vamos trabalhar tanto com textos dela, como com textos que comentam as proposições dela, criticam e assim por diante. Nós começamos por esse texto, Capitalismo em Debate. Eu ainda não tenho em mãos a versão em português, mas já consegui prospectar alguém que tem o livro para copiar, só que agora, com essa coisa do isolamento social, demora um pouco mais para a gente ter as cópias. Mas a versão em inglês, em todo caso, já está aqui disponível. Nós leríamos, então, a introdução e o capítulo 1, onde há uma certa conceitualização do capitalismo. É claro que uma conceitualização pensada a partir da teoria social e não a partir da economia. Depois, a crítica e contestação é o capitalismo, os capítulos 3 e 4. E aí, do livro Crítica das Formas de Vida, também nós trabalharíamos aí duas semanas. A professora Raile Egg tem feito uma proposição muito interessante com relação a essa coisa de analisar formas de vida. É um pouco diferente de estilos de vida, é mais amplo, mais, digamos assim, abrangente e mais duradouro, tem mais a ver com o ancoramento social de longa duração. Esse texto, infelizmente, eu não conheço outras versões do que o inglês e o alemão. Procurei em espanhol, ainda não achei nada. Não tem em português. E dele nós estaremos lendo, então, aliás, são três semanas que nós nos ocuparemos com ele. E depois, de um livro que é bem focado na teoria da professora Egg, ele foi organizado pela professora M. Ellen e o Mendieta, publicado em 2018. E eles remetem a uma obra anterior da professora Egg, que era sobre alienação e ao livro que teremos nesse momento acabado de tratar, que é a crítica das formas de vida. Eles colocam de alienação a formas de vida. E aí nós vamos pegar também alguns textos. tem uma parte inicial e nós decidimos pegar logo o capítulo 9, porque ele é um debate entre a M. Ellen e a Raelle Egg. É uma entrevista feita pela assistente da professora Raelle Egg, a Eva, e me parece que abre bastante bem as proposições que estão contidas no livro. Seguido de dois outros capítulos, um do jovem professor Loic, e outro de Rubens Selicates, que já é da mesma geração, mais ou menos, que a professora Egg. Aliás, foram concorrentes pela cátedra para substituir o professor Honneth, em Frankfurt. A escolhida foi a professora Egg, mas ela acabou depois declinando. E, como alguns de nós sabemos, o Martin Zaro ocupou esse lugar. E também há uma mescla, digamos assim, entre valorização de pontos fortes do trabalho da professora Egg na área da crítica das formas de vida e, claro, algumas críticas também. O professor Selicates é um parceiro de trabalho muito importante de muitos anos da professora Egg. E o que até agora nós tínhamos previsto seria concluído com esse texto da Wendy Brown, que analisa especificamente essa formação neoliberal do capitalismo, mais recente, olhando o que essa nova formação faz conosco como pessoas, como cidadão. Só lembrar, ela já tinha publicado também um outro texto, que, aliás, é uma expansão desse artigo ao Andoem Tedemos, por assim dizer, Desconstruindo o Povo. E isso aqui, então, está um pouco sintético, o conteúdo daquele livro. E aí nós temos ainda em aberto espaço para que quem quiser possa também propor ou apresentar temas do seu trabalho. É uma prática que a gente tem feito já há bastante tempo, que pessoas podem não só contribuir e conduzirem a discussão nos temas que a gente já previu aqui, mas podem pegar seus temas e apresentar aqui, então, durante essas semanas e está desde já aberto aqui esse candidato. Então, basicamente, era isso. O Nitamar que eu queria apresentar, que a gente tem previsto até agora para essa disciplina. e também gostaríamos de poder contar, como temos feito em outras oportunidades, com a colaboração de pessoas voluntárias para nos ajudarem a conduzir a discussão. Não é obrigatório, mas, claro, ajuda bastante se uma pessoa conduz um pouco, lê, coloca algumas questões, faz uma apresentação inicial para abrir o debate. Exato. Aproveitando como o Emel apresentou já o cronograma dos capítulos e sessões dos livros que estão sendo propostos para o seminário, como o Emel disse, seria muito interessante se cada colega pudesse fazer uma apresentação, pelo menos uma apresentação. E, realmente, você pode, por exemplo, ler aquele capítulo lá do livro do Axel Honneth, da Yeg, a Kevin Thompson, você simplesmente apresenta um PowerPoint onde você pode copiar e colar passagens. Não precisa se dar o trabalho de traduzir para o português, não é necessário, para apresentação de slides. Veja bem, PowerPoint, você copia e cola as passagens e comenta alguma coisa. Porque, fazendo isso, veja bem, a ideia mais importante para o seminário de pós-graduação é que tenhamos discussões aprofundadas em torno de obras, de pensamentos, de conceitos, temas que sejam relevantes para um dado campo de pesquisa. Então, no caso aqui, a pessoa que apresenta está propiciando que outros colegas que já leram o texto, porque o princípio normativo número um para o seminário de pós-graduação é de sempre discutirmos textos que todos leram, não é? A ideia é essa. Ninguém vai chegar aqui dizendo, olha, o professor Emel acabou de voltar da Alemanha e vai falar de um texto que ninguém leu e que ninguém tem acesso a ele. Não, isso se fazia há 20, 30 anos atrás. Eu lamento dizer que era assim, vocês acreditem ou não, tinha muito isso aqui no Brasil, mesmo na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu caí de paraquedas em 92, eu ainda cheguei a ver alguns professores catedráticos importantes, famosos, que faziam isso. Infelizmente, era uma atitude muito bizarra, exatamente o contrário do que a gente está defendendo aqui, que é a publicidade da discussão teórica. Não faz sentido o Emel dizer que vai falar de um texto que somente ele leu e somente ele tem acesso como se fosse algum tipo de oráculo délfico, não é? Que somente os deuses revelaram ao colega uma mensagem muito importante para a humanidade. Não, a gente não vai fazer isso. Então, a ideia republicana, democrática, é que todos leiam os textos que vão ser debatidos. Essa é a ideia republicana, democrática, de seminário de pós-graduação. Então, previamente, a gente está sugerindo textos seminais e vocês podem preparar, vamos fazer essa divisão do trabalho de uma maneira voluntária, mas a gente gostaria muito assim, se a pessoa tem interesse em regra, olha, faz a apresentação do regra, simplesmente, como eu estou falando, você pega o texto lá, está em PDF, você copia e cola algumas passagens e diz como é que você entendeu essas passagens. Ninguém vai questionar sua expertise, ninguém está assumindo aqui que todo mundo seja grande especialista em coisa nenhuma. A nossa ideia aqui é realmente termos uma discussão interessante, transparente, aberta, e que possamos debater os mais variados assuntos. Então, pessoas mesmo que vêm de outras formações, que não têm formação em ciências sociais ou em filosofia ou menos ainda em teoria crítica, por favor, esse é um desafio para qualquer um de nós, qualquer um de vocês podem ler sim um desses textos e apresentá-los mesmo já assim na próxima semana, na semana seguinte, não tem nenhum mistério. Só para deixar bem claro, não pensar que, olha, não vou fazer isso numa apresentação com outras pessoas. Não, ninguém está aqui para julgar o seu trabalho. A ideia aqui é realmente de debatermos numa esfera pública textos seminais para teoria crítica da sociedade. Agora, além desses textos, como o professor Emelio disse, nós ainda teremos alguns poucos encontros no final de tudo, que se há alguma apresentação sobre um autor ou um tema que realmente tem muito pouco a ver com o que foi apresentado nesses outros textos, você ainda pode ver uma maneira de relacioná-lo com o tema do seminário, preferencialmente que seja algo que tenha a ver com a teoria crítica, com a discussão sobre a crítica ao capitalismo, questões de gênero, questões de políticas identitárias, questões de crítica ao capitalismo, formas de vida, eticidade, etc. Cada um desses conceitos vão ficando, aos poucos, mais claro para todo mundo. Isso é compreensível. Por exemplo, acabei de falar um termo aí bizarro, eticidade. se você falar isso no meio da rua e perguntar a uma pessoa qualquer no meio da rua, por gentileza, o que é que você entende por eticidade? Eles vão dizer o quê? Pode ser que a pessoa até ache que esse termo não existe. E é realmente um tipo de neologismo. Foi um termo consagrado por tradutores de Hegel do termo alemão Zitlischkeit. O professor Emil, que é um grande germanista, pode explicar a origem de Zitlischkeit, ética. Daí ficou a palavra eticidade. Mas somente quando você lê Hegel, e é por isso que logo no começo a gente já vai falar alguma coisa de Hegel, você vai entender que a crítica de Hegel a Kant parte justamente dessa crítica de uma concepção individual da moralidade, como Hegel entendeu no modelo kantiano, para uma concepção mais social, mais objetivada nas relações sociais, institucionais da sociedade. Então é isso que ele chama de eticidade. Mas não tem nenhum mistério. Algumas pessoas traduziram como moral objetiva, moralidade objetiva. Eticidade acabou sendo o termo consagrado, mas a palavra que está ali é o mesmo prefixo ou termo etimológico que se encontra em ética, ethos, a forma de convivência, coexistência numa sociedade. Então a ideia é que você vai entender melhor o que é eticidade no final do seminário. Mesmo lendo Hegel, você lê a filosofia do direito de Hegel, não fica tão claro. Você tem que ler vários textos de Hegel para entender melhor onde é que ele quer chegar. E mais ainda, depois de ler esses outros autores, vai ficar claro que tem coisas ali que o próprio Hegel não se deu conta. Então essa é a nossa leitura. A gente não acredita que nenhuma pessoa na filosofia nas ciências sociais tem resposta para todos os problemas da humanidade. Não temos essa abordagem religiosa em nosso seminário. Apenas acreditamos que esses conceitos são submetidos à crítica em momentos diferenciados da história da humanidade. Então, no nosso caso, nós estamos lendo textos de autores seminais que contribuíram para uma teoria crítica da sociedade, começando com Hegel e que vão até o século XXI. Então, por isso, nós mantemos essa atitude crítica. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas, inicialmente, a nossa pergunta é essa. Alguém tem alguma dúvida sobre a emenda? Porque foi enviada a todos e está também ali no site da disciplina. Eu só vou colocar aqui para facilitar para todo mundo a ideia aqui de... Deixe-me ver. Talvez, enquanto procura, só para lembrar, se a Bíblia vocês encontram algum texto que seja interessante também como complemento para a gente discutir para os diversos temas nas semanas que a gente vai estar trabalhando, esteja bem à vontade. A gente manda para mim ou para o Nintamar, a gente coloca aí, socializa com todos, né? Às vezes, a pessoa tem ou uma versão mais acessível de algum dos textos que a gente tem aí, sempre é bem-vindo. Eu vou colocar aqui uma página que a maioria de vocês já tem utilizado. Não sei se está aparecendo aí para todo mundo. nós utilizamos essa página aqui do seminário para justamente também podermos ver o que já foi trabalhado em edições anteriores. Então, aqui da esquerda para a direita vocês veem, tem o texto Um Outro Cosmopolitanismo, não é? Da Sheila Benabim. Na verdade, em português a gente diz Cosmopolitanismo, o eu no nós, do Axel Honneth, a crítica das formas de vida, nas ruínas do liberalismo, da Wendy Brown, a imonência do poder, do Martin Zarr, e a teoria da normatividade de Hegel, do Kevin Thompson. Todos esses autores já estiveram no Brasil ou já tiveram alguma interlocução conosco. o Emil que teve uma formação com o Klaus Offer, ele não falou disso, mas ele vem desde a sua formação da área da teoria crítica. Eu também, quando comecei meu primeiro mestrado ainda na França, trabalhei bastante a teoria crítica da primeira geração para fazer uma dissertação de mestrado sobre teologia da libertação. Então, a apropriação que, por exemplo, Rubem Alves, Gustavo Gutiérrez e Leonardo Boff, fizeram de Ernst Bloch, Walter Benjamin, Adorno, Horkheimer e, sobretudo, Marcuse, que foi um autor que, inclusive, publicou alguns textos importantes sobre befrajunga, libertação. Então, depois, eu e o Emil, a gente se conheceu aqui em Porto Alegre e viu que tínhamos muitas coisas em comum além desse background em teologia da libertação. Então, aí também vimos nosso interesse em teoria crítica. O professor Ricardo Tim de Souza é outro colega que é um grande especialista em teoria crítica aqui na PUC e, na verdade, nós temos vários colegas que trabalham em teoria crítica ou temas afins, temas muito próximos aqui na PUC na área de teoria crítica. Então, aqui nas fotos da esquerda para a direita, Nancy Fraser, Judith Butler, Michel Foucault, Wendy Brown, Achille Memband, Raelle Yege, M. Allen e o seminário, a gente deu esse título de O Outro da Teoria Crítica que é um termo que foi utilizado por exemplo pelo Habermas e que foi consagrado mais ainda pelo Axel Honneth. Então, aqui nessas fotos de baixo, John Rawls, Habermas, Honneth, um texto aqui da Ben-Abibe e Rainer Forst. o termo O Outro da Justiça foi uma homenagem que o Axel Honneth fez ao seu antecessor Jürgen Habermas. Agora, alguém pode se surpreender de ver John Rawls e Michel Foucault no meio dessas pessoas, e até o Memband, no meio de pessoas da teoria crítica. Mas tem sido comum, não é de causar estranheza para quem trabalha em teoria crítica, que tanto Rawls foi importantíssimo para o desenvolvimento na segunda geração da teoria crítica, ou seja, a partir do Habermas, assim como o Foucault, sobretudo, a partir da terceira e quarta gerações. O Foucault foi um autor que teve uma interlocução interessante, bastante polêmica, com o Habermas, que foi muito crítico de movimentos pós-estruturalistas e mais ainda pós-modernos, mas depois, pouco a pouco, vocês vão ver que autores como a Fraser, a própria Sheila Benabib, fizeram uma crítica contundente a essa contraposição entre modernistas e pós-modernos. E mais ainda, a Amy Allen, que desenvolveu todo um trabalho muito interessante. Então, aqui nesse site, pessoal, vocês vão encontrar bastante material. No semestre passado, a gente trabalhou o Hartmut Rosa, foram vários textos que foram trabalhados e vocês ainda encontram alguns desses textos aqui nesse site. Então, eu vou disponibilizar aqui nesse site os textos das nossas leituras aqui, porque como foi dito pelo Emily, muitos desses textos não estão ainda no site que nós estamos colocando lá no Moodle. Eu coloquei aqui alguns links interessantes, vocês vão encontrar de tudo aqui, tem YouTube, tem o Diaba 4, vocês podem buscar aqui, encontrar muito material. Por exemplo, para quem é menos familiarizado com a teoria crítica, esse site do marxist.org, uma ung, marxista, tem muitos textos em alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, vocês imaginem qualquer língua que tenha alguma ligação com a internacional socialista, vai estar representado aqui nesse portal marxista. Então, aqui vocês veem uma foto histórica onde está o Felix Weill, que foi o cara que fez a doação para a criação da chamada Escola de Frankfurt, que foi fundado o Instituto de Pesquisa Social em 1923. Então, vejam bem, nós estamos falando de uma pesquisa interdisciplinar que tem mais de 90 anos de idade, vai completar 100 anos daqui a três anos. E está aqui toda a história do início, vocês vão ver a citação de Georg Lukács, que é um autor que muitos leram, porque o seu texto História e Consciência de Classe é de 1923 e foi muito debatido na Europa, sobretudo entre intelectuais de esquerda e, inicialmente, a Escola de Frankfurt tinha realmente uma orientação marxista muito mais próxima do que se chamaria hoje um marxismo ortodoxo. Mas, sobretudo, a partir da direção de Horkheimer nos anos 30, a teoria crítica assumiu uma leitura mais hegeliana de crítica imanente de uma pesquisa interdisciplinar para essa teoria crítica da sociedade. Então, Adorno e Horkheimer são os representantes mais conhecidos da primeira geração, juntamente com Marcuse, Benjamin, vocês vão ver aqui, todos eles estão aqui e para cada um deles, você clica aqui, tem o arquivo de vários textos traduzidos para o inglês, na versão alemã, em francês, vários deles, tem várias línguas e, assim que a teoria crítica mostra, Sheila Benabiba aqui, muito jovem, então é muito interessante para fazer um apanhado panorâmico da chamada Escola de Frankfurt. Então, a nossa ideia aqui, nesse seminário, é de fazer com que as pessoas, primeiramente, possam se familiarizar com essa chamada Escola de Frankfurt, teoria crítica, e quando a gente oferece a possibilidade de você explorar um site como esse, é porque ali tem muitos links, então cada pessoa vai por conta própria, se você diz, eu nem sei que negócio é esse de Hegel, Kant, procure explorar os links e ler alguma coisa, o momento que você está trabalhando na pós-graduação é um momento muito bom de você preencher lacunas de áreas que você acha que você poderia trabalhar mais, sair um pouco do seu quadrado, a ideia é essa, e assim você pode unir o útil ao agradável, porque no nosso seminário nós vamos permitir, vamos até incentivar que você procure redigir o seu trabalho final, no final do semestre, você deve entregar um paper de 10 a 20 páginas, não é? Sobre algum tópico que tenha a ver com esse tema genérico do seminário, e você pode já aproveitar na sua apresentação, quando você escolheu para apresentar sobre, ah, o texto lá sobre normatividade em Hegel, a crítica ao capitalismo da Nancy Fraser, você pode aproveitar e já fazer algum desenvolvimento de algo que tenha a ver com a sua pesquisa individual, está certo? A ideia é que você possa aproveitar ao máximo a sua participação nesse seminário, tanto através de leituras de textos que você não conhecia, que talvez você não tinha familiaridade com esses textos, mas de procurar fazer com que eles tenham alguma coisa a ver com o seu interesse para a redação da sua dissertação de mestrado e da sua tese de doutorado. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, algum esclarecimento? Vi aqui o chat, se tem vários já se manifestando. Fiquei contente que vários já estão se dispondo a fazer apresentações. Isso é muito bom. A ideia é exatamente essa. Nós gostaríamos que todo mundo pudesse se dispor a fazer apresentações, porque o espírito do seminário é esse de interação, participação. queremos que todo mundo possa participar e contribuir para o nosso seminário. Bom, se alguém quiser se manifestar, por favor, basta levantar a mão e falar alguma coisa. Fiquem à vontade. James. Não sei se você acha. Professor Itamar, acho que fica a responsabilidade minha, já que eu ajudei também a compor os textos, que eu comece e faça a primeira aula, então. Daí, então, a próxima aula eu apresento. Fora algum texto que sobre da crítica das formas de vida, eu também aí fico disponível também. Sobral. Obrigado, James. Eu vou fazer um pedido para todo mundo que tem vontade de apresentar algum texto. Eu peço a gentileza de aguardar. Assim que terminar esse encontro, eu vou pegar o e-mail de todos e todas, enviar um e-mail a todas e todos, porque assim a gente fica com uma lista de e-mails de todo o grupo, porque vocês entenderam que algumas pessoas estavam tecnicamente inscritas, matriculadas no seminário do professor Emile, outras pessoas estão inscritas, matriculadas no seminário que está lá com o meu nome na filosofia. Então, a ideia é de termos uma lista única. Então, eu vou enviar primeiro um e-mail a todos e todas para ficar essa lista completa. E assim, eu vou pedir que depois que você receba esse e-mail, por gentileza, responda a todos, porque assim o James, que vai fazer juntamente com o Emile a atualização do cronograma na plataforma Moodle, possa fazer essa distribuição de leituras, de apresentações dos capítulos. Como nós dissemos aqui, todos esses autores são muito conhecidos nossos. A gente pode ver se pode pedir a Raelle Yege que faça uma apresentação, alguma coisa, ter alguma interlocução, fazer uma live. Isso é possível. Eu já falei com o Kevin Thompson, porque é uma coincidência, ele foi meu colega de mestrado lá em Filadélfia há bastante tempo atrás. E agora ele é professor em Chicago e ele ficou muito contente de saber que esse texto dele seria estudado aqui no nosso seminário. Ele pode fazer uma interlocução, nós poderíamos ter um debate. Assim como a Wendy Brown foi a consultar, ela viria ao Brasil, acho que agora com a pandemia dificilmente ela vai poder vir. E Sheila Benabib, vários desses aí, Axel Honneth que já esteve aqui na PUC, nós podemos tentar alguma interlocução, algum evento, alguma coisa. Mas o mais importante é que a gente está fazendo esse seminário para debatermos em nível aprofundado as ideias desses autores. Então tem duas etapas. Um nível primeiro é de apresentação, até isso é muito utilizado em teoria crítica, Darstelung, a apresentação do tema, da obra, do problema. E o outro nível é um nível mais crítico. Então a gente vai fazer as duas coisas. A gente apresenta as ideias, os temas, os conceitos abordados nesses textos e nós também faremos um trabalho crítico. Ou seja, isso aqui é um seminário de pós-graduação. A gente não está aqui para seguir nenhuma cartilha ou alguma sagrada escritura. A nossa ideia aqui é realmente de debate crítico teórico. Alguma pergunta? Alguém quer perguntar algo? Itamar, talvez só enquanto você estava falando, o chat aqui andou esquentando? Eu vou dar uma passadinha. No que eu já anotei de coordenações propostas, eu espero que eu tenha captado adequadamente. Se eu me equivoquei, por favor, manifestem-se. Eu vou fazer novamente o compartilhamento da página no mudo e aí a gente dá uma olhada se está mais ou menos correto. Está bem? Professor Emel, o senhor consegue ajustar seu microfone? Sua voz está saindo muito baixinha, pelo menos para mim. Melhorou agora um pouco? Sim, perfeito. Muito obrigado. Desculpa lhe interromper. Ótimo. Obrigado que você avisou. Por enquanto, o que eu tenho de candidatura, se é que eu captei direito, seria semana que vem James, depois o João, dia 10 de setembro, Kelly, 17 de setembro, César, 24 de setembro, Genara. Eu coloquei aqui a partir de um certo momento que ainda há vaga, porque o fato de uma pessoa ter se candidatado vale para as anteriores também, não significa que mais alguém não possa ajudar. Até é bem bom se for mais de uma pessoa. Então, não se acanhem onde já tenha um nome, dá para colocar pelo menos mais uma pessoa. Dia 1º de outubro aqui ainda não tem. depois Lara, eu não sei, Lara tinha se candidatado também para Wendy Brown, não sei se ela quer fazer as duas. Bruna, aqui não tem ainda ninguém. Andiara, para a primeira vez que a gente vai estar falando de formas, aliás, a segunda. Não, quando a gente começar com o livro da Allen, do Andieta. aqui ainda não tem ninguém. E aqui o Andy Brown, a Lara, está se candidatando, então não sei se ela quer ficar com as duas. Guilherme fez uma sugestão, o livro A Arte de Reduzir as Cabeças sobre a nova servidão na sociedade ultraliberal, de Dani Robert Dufour. e depois se o Guilherme quiser falar um pouquinho sobre essa proposta. E a Lara e Bruna estão se candidatando, ainda não colocaram o tema, mas lá mais para o final, então eu coloquei aqui em 10 de dezembro uma apresentação independente. Teve também a Bruna, a Bruna, o Maurício e a Gabriela, que se manifestaram depois que você estava apresentando. Então tá, por favor. Eu vou deixar ainda essa página, porque qualquer coisa eu já incluo nomes aqui, tá? Professor, gostaria só de uma palavra que é rápida. É que eu tinha me inscrito para Nancy Fraser. Inclusive, a minha pesquisa, eu queria falar mais sobre o debate da Nancy Fraser no debate dela com a Raed. A eu. Na O Capitalismo em Debate, o livro que elas duas colocaram. O senhor colocou em duas etapas. Inclusive, já tem uma aluna, a Genara em um dia e eu poderia ficar no outro. Se não tiver problema. Claro. Aqui no dia primeiro de outubro, pode ser? Pode sim. Tá. Então, desculpa. Professora Emil, a Kelly disse que se sobrar outros dias também, ela gostaria de fazer mais uma apresentação? Ou é só uma apresentação por aluno? Não, não é só uma, não, não tem. Ela também pode colaborar com alguma que já tenha. Ela pensou em colaborar também junto com a Lara. Parece que é dia 18 de... 18 de novembro. Só um pouquinho que meu computador resolveu não gravar ainda. tchau. 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 Mas, independentemente do que for decidido agora, vejam bem, isso aqui não é o último momento para entrar na lista do livro da vida. Então, quem não pôde tomar uma decisão agora ou de assumir alguma apresentação agora, o James, depois que receber os e-mails de outras pessoas, pode fazer isso novamente para atualizar esse cronograma, certo? Não tem que ser tudo decidido agora, temos tempo pela frente, já ficamos muito agradecidos que várias pessoas já se manifestaram, mas talvez algumas outras pessoas podem se manifestar depois. E também, como foi dito, é possível trazer um ou outro texto, uma ou outra leitura que não foram necessariamente vinculadas a algum desses textos a propostos, certo? Porque a nossa ideia aqui é de termos um seminário participativo e inclusivo. Então, algum colega ou alguma colega que não se manifestou ainda pode ainda assumir uma apresentação depois. Não tem nenhum problema, ninguém é obrigado a fazer isso agora. Mas vamos deixar isso em aberto. Eu queria só conferir, Nittamar, com a Angélica, se o dia que a... Poxa, o moodle está travando aqui, ó. Não está... É uma coisa... Se o dia que a Kelly queria era esse dia 8... É... Bafalhona. É... Ela que é aquele que ela mencionou antes. Tá, que é 10 de setembro. 10 de setembro. E depois, dia 18 de novembro, com a colega Lara, se possível. 18? Não, 19. Não, desculpa, é 12. 12 de novembro. É 12. É 12. Mara, é 12. Isso. Tá. Vamos ver se ele vai me deixar, senão eu já vou deixar anotado aqui, porque o moodle parece que não está funcionando no momento lá. Não está... É, não tem... Não tem que ser feito agora. A gente deixou anotado ou registrado, inclusive, esse primeiro encontro está sendo gravado aqui, eu vou disponibilizar para todo mundo, mas, como foi dito, o James vai reenviar depois, o Emil, vão reenviar esse cronograma atualizado e teremos tempo de fazer novas inscrições, tá? E, sobretudo, pensando nisso. Quem não apresentou ainda, tem a oportunidade de se inscrever. Aí, quem tiver duas apresentações pode entender isso. A gente vai fazer de uma maneira bem democrática. É um dos temas do pensamento do Habermas, né? Democracia deliberativa, participativa e inclusiva. Então, é uma ideia que a gente sabe que não é parte da nossa cultura política atual, mas é altamente desejável. Sim. Desculpe interromper, mas eu queria só tirar uma dúvida. as contribuições para as datas em que a gente pode apresentar nossas propostas de discussões, elas seguirão abertas também para que a gente possa se dar sugestões? Sim, sim. A gente só espera assim, olha, vamos agir com solidariedade cívica. Então, a pessoa que está querendo aquela data pode negociar, não é? Ou dizer, ah, esse tema aqui eu também queria. Não, vamos, podemos chegar a resolver esses maiores problemas, mas não precisa de ir no cartório e pedir firma reconhecida e provar. Não, não vai ter nada disso. Nós estamos longe de uma cultura desse tipo de juridificação. Em geral, também dá tempo, né, Itamar, de duas pessoas apresentarem seus temas lá nessas discussões mais independentes. não precisa ser em conjunto, mas pode ser separado primeiro. Também, também. A gente divide o tempo. É, como o Emilio disse, tem ainda outras, as datas mais para frente, se vai apresentar, por exemplo, não é? Sobre algum autor, não é? O Jader mencionou, Ross, que vai apresentar Ross e religião, pode fazer isso mais para frente, não é? Inclusive tem o debate do Ross e do Habermas sobre religião na esfera pública. Só, assim, pensando alto, tem muitas possibilidades, não é? Mas o que é claro é que tem espaço para todo mundo apresentar e para a gente ter um bom debate aqui no seminário. A ideia também, quando temos duas pessoas inscritas, isso foi feito no passado, e eu vou explicar isso também no e-mail de novo, a gente divide em dois tempos, não é? Como o jogo de futebol. O encontro começa às nove horas. A partir da próxima terça, vamos tentar começar no horário pontualmente. No semestre passado, foi impressionante. Dava nove horas e iniciava o seminário. Então, temos uma primeira sessão, um primeiro tempo, das nove às dez e quinze, o segundo tempo, das dez e quinze às onze e meia. O seminário vai das nove às onze e meia, sem intervalo. Não temos coffee break, mas se alguém quer fumar um cigarro, beber alguma coisa, café, telefonar, o que você quer fazer, ir ao toalete, qualquer coisa desse tipo, você pode sair quando você quer sair. Pode, inclusive, tirar a imagem e não precisa pedir licença. Então, o seminário é bastante tranquilo, mas ele vai funcionar assim, das nove às onze e meia, em dois tempos, das dez às onze e quinze, desculpe, das nove às dez e quinze, das dez e quinze às onze e meia. dá exatamente uma divisão equitativa no sentido aristotélico, retomado por John Rawls. Bom, mas há a que é muito mais interessante ainda depois em sua ideia de divisão equitativa. Bom, pessoal, mais algum questionamento, alguma ideia a ser debatida? Eu não sei, professor Emel, terias alguma coisa a dizer antes de sair, que não queremos atrapalhar o teu horário, tu tens uma banca logo em seguida, né? Não, eu vou sair daqui uns três, quatro minutos, eu só estou atualizando as coisas do chat aqui, aí eu vou me despedir, tá? E semana que vem a gente se vê, eu peço desculpas, é que eu tenho uma banca e a gente não conseguiu ajustar outro horário com colegas lá da Piauí. Eu te agradeço, Emel. Já que eu não vou confiar tanto que esse pessoal da Getite vai agir mais rápido do que você agiria, se fosse possível que você me enviasse, basta copiar e colar os endereços de e-mail que você tem. Porque, veja bem, eu não consigo sequer acessar o teu link no Moodle. Isso não foi disponibilizado. Apesar de eu já ter pedido três vezes, vai ver que faltam mais sete vezes para tentar, são dez leões, então falta mais sete vezes para ver se eles vão responder ao meu pedido. Mas eu agradeceria se você pudesse me enviar, então, os endereços do pessoal que está no teu grupo, porque assim você pode já enviar o cronograma a todos. eu junto com a minha lista de e-mail e envio aquele primeiro e-mail para termos o e-mail de todos numa única lista. Está bem? São questões simples, questões técnicas simples. Só para confirmar o meu horário, então é até às 11, não é? Isso, até às 11, normalmente, sim. Está certo, então. Está? Obrigada. A meia hora final, em geral, é um pouco um pinga-fogo. E se a Kelly quiser, pelo menos no semestre passado, algumas vezes eu tentava transcrever no chat alguma coisa que daí ajuda ela. Sim, eu também fiz. É porque também o orçamento que a gente tem é um pouco apertadinho, daí isso dá para combinar com ela ainda. Funcionou bem. E quando a Kelly fizer uma apresentação com outra colega, e mesmo na dela, iniciando às nove horas, tem a maximização do aproveitamento da apresentação do trabalho da Angélica. Se ela fala no primeiro tempo, já resolve esse problema. Então, pessoal, olha, continuando, eu tinha colocado aqui para... Um abraço, então, a todos vocês, e até semana que vem. Muito obrigado, Emily. Boa banca. Eu tinha colocado aqui para esse primeiro encontro uma pequena apresentação, porque a ideia de fazermos... vamos ver se vai compartilhar aqui. Professor, eu tenho uma última dúvida um pouco mais prática, que eu não sei se foi comentado durante a sua exposição ao do professor Emel, se tem já alguma previsão de data limite para envio desse paper final desse seminário. Não, não tem ainda. Geralmente, a data limite é decidida pela secretaria dos PPGs. Então, eu já posso te antecipar o seguinte, vai ser mais ou menos dia 10 de dezembro. Certo? Mas, só para ficar claro, não depende de nós, não depende de mim e do Emel, isso é uma questão administrativa. Eu estou dizendo isso porque, geralmente, eu, pessoalmente, defenderia a ideia de que pudéssemos utilizar há mais tempo para pudéssemos utilizar há mais tempo. Todos estão vendo o slide aqui? Está aparecendo? Então, a ideia é de darmos o maior tempo possível, Wesley. Se fosse depender de mim, eu daria mais seis meses em cima disso. Mas, o sistema brasileiro cada vez mais está sendo pressionado por interesses outros, além da pesquisa, do aprofundamento teórico. Isso faz parte também do que a gente trabalha em teoria crítica. o mundo vive hoje muito em função do que o mercado determina. Toda crítica ao capitalismo atual é, sobretudo, com relação a isso. Enfim, isso a gente pode falar sobre isso mais adiante, mas eu quero dizer que não é por minha decisão ou do Emel que o trabalho tem que ser entregue até o dia 10 de dezembro. isso é uma questão burocrática administrativa. Então, os prazos se tornaram mais rígidos em tudo no nosso mundo. Foi parte do tema trabalhado no seminário passado, do Hartmut Rosa, a ideia de aceleração social. Então, nós vivemos num mundo extremamente acelerado e esses prazos são cada vez mais rígidos, etc., porque para muita gente é uma questão de produtivismo, produzir, produzir, produzir. Então, não necessariamente com qualidade. E se fica na mão de tecnocratas, pior ainda. Aí as pessoas acham que o Brasil é uma grande linha de montagem. Vamos montar celulares, carros, um monte de coisa. E filosofia também, é só produzir textos sem necessariamente ter uma produção original brasileira. Isso é uma pena, porque mesmo do ponto de vista tecnológico, pensando em computadores, celulares e automóveis, o Brasil fica apenas mutando automóveis, computadores e celulares, mas não está produzindo coisas inovadoras, criativas, como a Podoria. E aí dizem, ah, sim, mas aquele cara lá da NASA, exatamente, eles produzem quando vão trabalhar nos Estados Unidos ou na Europa. É uma pena, mas é isso aí que o viralatismo está produzindo com a nossa cultura. vamos ver se ele passa os slides aqui, eu estou tentando, mas aparentemente não está funcionando, é aquilo que o Emily disse, às vezes fica trancando. Vamos ver aqui se eu vou tentar mais uma vez, senão eu vou mudar a sistemática aqui. talvez assim, vocês estão vendo o slide? Para mim ainda aparece só a capa do seu slide, professor. E agora? Está saindo? Agora sim. isso aqui foi um seminário que tivemos no Rio de Janeiro no final do ano passado comemorando os 90 anos do Habermas e foi proposto esse tema aqui da imaginação dialética que é um título de uma obra de Martin Jay que foi um dos primeiros textos seminais sobre a história da escola de Frankfurt. e que serve para entender o sentido da imaginação política da imaginação dialética da teoria crítica de uma maneira geral. Então nós utilizamos esse tema da imaginação que ele aparece agora com outros autores. mas está trancando eu vou ter que abandonar esse sistema que eu já sei porque está acontecendo isso mas não sei se vale a pena tentar modificar é que quando está no sistema que a PUC comprou a gente fala de tecnologia é exatamente isso a PUC tem uma parceria com a Microsoft para utilizar o Office então quando você compra esse pacote fica trancando assim porque não é o mesmo tipo de pacote se você tem no seu computador no seu notebook e aí o Bill Gates se deu muito bem com isso o Emil é uma das pessoas que eu conheço que sistematicamente se recusa a dar dinheiro para o Bill Gates mas não é o caso de todos nós aqui na PUC que temos esse pacote aqui gratuito e geralmente a gente não quer então deixa eu simplesmente abandonar a ideia aqui da apresentação dos slides e posso colocar numa versão a PowerPoint a desculpe a já gravada isso vai ser mais fácil mas o que estava sendo dito aqui é que vai ser um pouco lento aqui mas vamos ver se vale a pena talvez eu consiga estou abrindo aqui o texto mas a ideia aqui foi exatamente de ver como o trabalho do professor Habermas se desenvolveu através do tempo iniciando com posicionamentos muito mais próximos do marxismo ainda da primeira geração da teoria crítica só para recapitular o Habermas então pertence ao que se chamaria de segunda geração da teoria crítica não é? e o trabalho dele vai ser vai ser mais conhecido a partir de um de seus textos que operam o que se chama uma guinada pragmático-linguística então isso aí sobretudo se situa a partir de um texto de 1968 conhecimento e interesse eu vou deixar assim com a com a tela não mas ele vai continuar bloqueando porque a teoria crítica então utiliza essa ideia de imaginação dialética de uma maneira que pertence sobretudo à primeira geração então a gente pensa geralmente em Adorno Horkheimer autores desse primeiro momento o livro foi esse aqui o livro de 73 The Dialectical Imagination e a ideia que retoma-se de Kant é que a imaginação ela é tomada tanto no sentido reprodutivo não é? de reproduzir alguma coisa você imagina algo do que você está lembrando de algo por exemplo como de uma maneira criativa produtiva não é? então se você pensar a imaginação na matemática é sobretudo o sentido criativo que é o mais interessante não é? então foi nesse sentido de criatividade que nós pensamos na contribuição do Habermas como um exemplo de imaginação dialética criativa não é? ele vai mesmo dizer que a sua grande contribuição inovadora para a filosofia política foi a teoria da razão comunicativa ou teoria do agir comunicativo mas essa ideia de racionalidade comunicativa não é que o Habermas inventou isso não é? o Habermas pegou isso da Hannah Arendt e o Habermas reconhece ele dá crédito a Hannah Arendt pela concepção de poder comunicativo tem muitas coisas que vão nessa direção agora também antes até da Hannah Arendt um outro autor que usou uma ideia de agir comunicativo foi Edmund Husserl que é considerado o pai da fenomenologia no sentido contemporâneo então eu não vou entrar nisso aqui mas o Habermas se apropriou da concepção russerliana de mudo da vida então isso aí claramente nos textos de Russerl dos anos 20 e 30 você encontra esse termo comunicativo vinculado a intersubjetividade do mundo da vida mas em todo caso a ideia do Habermas é que a emancipação que era uma palavra-chave da teoria crítica desde o início como a gente falou lá sobre a fundação do Instituto de Pesquisa Social a ideia era de emancipação política e vocês devem se lembrar que ali no final dos anos 20 já estava o espectro do fascismo não é rondando a Europa sobretudo na Alemanha a emergência do nacionalsocialismo que teria a chegada de Hitler ao poder em 1932 e Mussolini com o fascismo na Itália não é isso tudo é muito importante para os dias de hoje quando nós pensamos nesses movimentos da extrema direita no mundo inteiro como é que em pleno século 20 na verdade 100 anos depois um século depois nós observamos o aumento de movimentos de extrema direita em países como Estados Unidos e Brasil Donald Trump nos Estados Unidos Jair Bolsonaro no Brasil são representativos dessa nova extrema direita que tem se levantado no mundo inteiro com posicionamentos anti-globalistas posicionamentos anti-identitários contra o pluralismo democrático etc então isso aí seria assunto para muita discussão que nós não vamos entrar aqui no caso do Brasil nós pensamos que não tivemos uma modernidade no sentido weberiano se vocês pensam na análise weberiana da Nova Inglaterra a ética protestante e o espírito do capitalismo então o Sérgio Paulo Rouanet que ainda está vivo é marido da socióloga Bárbara Freitag que estava conosco nesse seminário sobre Habermas ele escreveu em Razões do Iluminismo que a modernidade cultural na linguagem de Max Weber se caracterizaria pela dessacralização das visões do mundo tradicionais e sua substituição por esferas axiológicas diferenciadas como a ciência a moral e a arte regidas pela razão e submetidas a autodeterminação humana só essa divisão tripartida de ciência moral e arte é importante para entender que isso aqui aparece em Aristóteles teoria praxis poiesis Immanuel Kant crítica da razão pura crítica da razão prática crítica da faculdade de julgar pensando em teoria estética e interessantemente também Hannah Arendt o Nuno Castanheira poderia falar mais sobre isso aquela trilogia da Hannah Arendt ela diz que pensou muito em termos kantianos a modernidade social se caracterizaria por complexos de ação autonomizados o estado e a economia por exemplo que escapam crescentemente ao controle consciente dos indivíduos através de dinamismos anônimos e transindividuais na essência o processo da burocratização então essa concepção weberiana de modernidade teve sobretudo o seu lado mais perverso que a fez parte da nossa cultura brasileira pensando sobretudo depois do movimento de arte moderna de 1922 também vai completar agora 100 anos e sobretudo o estado novo lembrando a era Vargas mas eu não vou entrar nisso aqui agora porque seria uma discussão muito mais densa complexa eu estou apenas falando assim por cima e o Sérgio Paulo Rondet é um autor que nos ajuda a entender a recepção de Habermas no Brasil porque juntamente com a Bárbara Freitag e outros autores ele foi dos primeiros a introduzir o pensamento de Habermas e grande parte do que temos hoje em teoria crítica no nosso país sobretudo aquelas publicações da editora e das coleções do tempo brasileiros vocês têm as capas de alguns desses volumes foram publicados no Brasil aqui tem outros aqui da Bárbara e do Ronet também a tradução ali do nosso colega Flávio Zibben Eichler está aqui ele na foto aqui à esquerda que foi dos primeiros tradutores do Habermas aqui no Brasil mas nós tivemos uma recepção da teoria crítica também ainda no final dos anos 50 com José Guilherme Merquior e Roberto Schwartz esse movimento foi sobretudo conhecido através desse seminário de 58 e 59 sobre o capital de Marx na rua Antônia na Universidade de São Paulo Gianotti Fernando Novaes Paul Singer o pai do André Singer Otaviani Ruth Fernando Henrique Cardoso Bento Prado Júnior Francisco Wefford Michael Levy está aqui na foto essa foto maior muitas pessoas não se dão conta que ele é brasileiro ele trabalha em Paris há mais de 30 anos mas é na escola de pesquisa de ciências sociais mas é paulistano Roberto Schwartz Leandro Konder está aqui na foto embaixo um dos grandes introdutores do marxismo teórico no Brasil e Sérgio Paulo Rouanet que eu já citei a fundação do Cebrap também é fundamental aqui isso tudo faz parte da recepção da teoria crítica no Brasil porque se você já ouviu falar de Cebrap você já leu alguma coisa dos cadernos Cebrap você deve ter se dado conta que textos da chamada escola de Frankfurt muitos deles foram publicados ali naquele periódico temos também uma conexão alemã pensamos além da Barbara Freitag e do próprio Habermas que esteve no Brasil em 80 assim como Axel Honneth que esteve no Brasil também há uns 10 anos atrás aqui na PUC e do professor Hans-Georg Flieger que foi um dos nossos grandes colaboradores na PUC-RS foi nosso colega durante vários anos agora está aposentado e ele sempre vem ao Brasil estará aqui em Porto Alegre a partir de outubro ele passa um tempo na Alemanha um tempo no Brasil como eu disse a Bárbara a esposa do Juané e mora no Rio de Janeiro a nova geração nós pensamos sobretudo Marcos Nobre Alessandro Pinzani Marcelo Neves e Gessé Souza a meu ver são quatro dos mais importantes teóricos contemporâneos que trabalham teoria crítica no Brasil além da Márcia Tiburi que estará no Conjecturas esses encontros virtuais que fazemos todas as sextas-feiras às 17 horas na próxima semana o Leonardo Avritzer que também já esteve aqui escreveu dois livros importantes sobre Habermas a Melri Delpriori e a Lília Schwarz vocês conhecem bem essas duas autoras a meu ver são as duas mais importantes historiadoras brasileiras da atualidade e o Vladimir Safato que também esteve no primeiro evento nosso Conjecturas esses vídeos todos vocês encontram na internet estão todos no canal de Youtube a gente faz esses eventos na PUC para que fique claro que nós temos uma conexão direta com a teoria crítica já de pelo menos há 20 anos que nós desenvolvemos essas relações com a escola de Frankfurt na nova geração que seria a quarta geração nós temos Rainer Forst e Martin Zarr que é o atual diretor do Instituto de Pesquisa Social como os dois maiores representantes o Zarr trabalha muito Spinoza além de Nietzsche e da questão da genealogia que o James William já mencionou que ele vai desenvolver em sua tese eu coloquei aqui o Habermas junto com o Newton da Costa que na filosofia é o nome da filosofia mais conhecida fora do Brasil mas ele é da lógica ele contribuiu com o modelo de lógica paraconsistente e muitos desses trabalhos nós já desenvolvemos em outras interlocuções inclusive com a epistemologia social e com a neurociência eu não vou falar nada de neurociência e muito pouco de epistemologia social aqui nesse seminário porque o nosso intento é mais da interlocução com as ciências sociais mas no meu projeto de pesquisa individual apoiado pelo CNPq eu tenho procurado desenvolver essa ideia do que seria um construcionismo social mitigado justamente tentando conjugar o ponto de partida foi a ideia de construtivismo em John Rawls com a ideia de reconstrução normativa em Habermas Honneth e Forrest com os desafios normativos do naturalismo como ele se desenvolveu na neurociência particularmente na neurofilosofia ou filosofia da neurociência então é um projeto muito amplo mas no meu caso aqui para o ensino de teoria crítica eu procuro ver como esse constitucionismo social mitigado se desenvolve em termos da socialidade como ela é estudada pela teoria crítica porque o meu ponto de partida foi a leitura do próprio Habermas então isso já saíram três publicações uma pequena trilogia três tratados onde eu desenvolvi esses temas da teoria crítica e da formação de um etos social moderno mesmo num país que não teve modernidade ou esclarecimento como dizia o Sérgio Paulo Rouanet eu concordo com ele então na sua última obra do Habermas mais de mil e seiscentas páginas ele retomou toda o seu trabalho agora com noventa anos de idade como é que a teologia e o pensamento da tradição judaico-cristã contribui para a formação de um pensamento pós-metafísico porque a teoria do agir comunicativo para o Habermas é correlata a um pensamento pós-metafísico que ele vai desenvolver ao longo de pelo menos quatro décadas de reflexão filosófica como mencionei sobretudo a partir do final dos anos sessenta que ele retoma aquelas teses centrais da fenomenologia do espírito hegeliano e investe bastante no problema de como devemos entender a sociedade sem ficarmos vinculados a um modelo de um macro sujeito da história como na filosofia da história hegeliana ou de incorrermos numa antropologia filosófica ou numa leitura idealizada da natureza humana então tudo isso são terminologias que o Habermas desenvolve nos anos sessenta e daí que ele começa com a ideia do agir comunicativo e da reconstrução normativa em substituição ao modelo tradicional que contrapunha o trabalho enquanto a relações sociais mais as forças produtivas na base econômica segundo aquele modelo marxiano de contrapor interbal infraestrutura econômica a überbal superestrutura ideológica então esse trabalho o Habermas fez de maneira magistral nesses últimos últimas contribuições nós teremos um evento já estou antecipando aqui o Drayton nosso colega que está na Alemanha agora já contatou o professor Ronenfeld e outros colegas alemães o próprio Flickinger deve participar eu tenho a versão pdf desse livro posso enviar para todos vocês quem quiser está em alemão mas já está saindo uma tradução em inglês e uma tradução brasileira como vocês sabem a Unesp está publicando as obras completas do Habermas em português acaba de sair agora uma nova tradução de facticidade e validade já tinha uma versão do Zibben Eichler e o nosso colega Felipe Gonçalves acaba de terminar mais uma tradução dessa obra importantíssima do Habermas então a ideia do Habermas aqui é justamente de tentar entender como a tradição judaico-cristã também participa juntamente com a filosofia ou a tradição greco-romana da filosofia para a formação da civilização ocidental contrapondo logos e mythos razão e fé e que não é de uma maneira simplista isso é muito interessante para o tema da secularização porque o Habermas vai ficar muito conhecido pela sua formulação da sociedade pós-secular eu pus aqui de brincadeira o Bob Esponja porque o Habermas teve muitas interlocuções com Foucault Rawls Luhmann Ronet com todo mundo você imaginar são pelo menos 20 autores que entram em interlocução com o Habermas vários debates alguns dizem que são diálogos de surdos mas houve muita coisa que o Habermas absorveu então esse livro de 2005 entre naturalismo e religião foi sobretudo para mim o ponto de partida para minha pesquisa em naturalismo e normatividade então esse tema da normatividade nós continuamos com ele aqui no nosso seminário mas sobretudo para tentarmos entender como é que uma pragmática do agir comunicativo com essa dimensão intersubjetiva co-constitutiva do agenciamento político-moral das pessoas a subjetivação e do mundo social das formas de vida das instituições porque Habermas tem essa concepção do mundo social tanto do ponto de vista do mundo da vida Lebenswelt das relações interpessoais quanto do ponto de vista sistêmico como Nicholas Luhmann fala de sistematicidade no sentido weberiano de a diferenciação subsistêmica da esfera administrativa os arranjos institucionais jurídicos etc as instituições então Habermas vai mostrar que as próprias descobertas científicas também para as ciências naturais tem algo a contribuir na nossa concepção de uma teoria dos sistemas o Luhmann tentou fazer isso somente na perspectiva luhmanniana e hegeliana o Habermas que também ganhou um prêmio Hegel então ele foi um autor que tinha tudo para ser um hegeliano de carteirinha ele recusa isso porque ele acha que tem uma grande contribuição hegeliana assim como Honneth o acredita mas não pode ficar somente nisso não dá para defender aquela metafísica hegeliana isso aí tudo bem se a pessoa quer ficar ali no século XIX mas para o século XX para o século XXI ele tem uma leitura que passa também pela fenomenologia por isso que eu falei de um déficit fenomenológico da teoria crítica que inicia ali sobretudo com Habermas claro a meu ver eu acho que já iniciei com um adorno mas eu não vou falar sobre isso agora mas que ajuda a nos entender como é que você tem essa dimensão de mundo da vida correlata a concepção sistêmica das instituições então isso aqui é o projeto Habermasiano o livro que eu falei de 76 foi esse aí para uma reconstrução do materialismo histórico traduzido para o português é um livro dos anos 70 então é um livro antigo e aqui que o Habermas começa a viabilizar essa aproximação entre naturalismo e normatividade para mostrar limites de ambos os lados por um lado o lado do naturalismo seria a impossibilidade de reproduzir nas ciências sociais o paradigma naturalista das ciências da natureza não é por exemplo do modelo positivista essa foi a querela que ele herdou de Adorno e a Popper Karl Popper do positivismo lógico por outro lado tampouco podemos recorrer ao normativismo de pressupormos como a Kant por exemplo tende a fazê-lo segundo Habermas Rawls incorre no mesmo tipo de problema de pressupor que já tem uma normatividade inerente ao universalismo moral então é isso que vai motivar essa leitura programática da combinação entre essas diferentes contribuições eu utilizei muito esse gráfico aqui que vem do meu orientador de doutorado Ken Baines no seu livro que vocês encontram aí na internet e na biblioteca Normative Grounds of Social Criticism onde ele compara Kant Rawls e Habermas é um livro muito bom para entender vários problemas que estão presentes no Habermas o Ken é conhecido como especialista em Habermas mas ele trabalhou muito Rawls e obviamente Kant e Hegel então a ideia aqui do equilíbrio reflexivo que está muito bem ilustrado aqui nesse esquema eu recomendo para todo mundo você tem que tentar entender esse esquema aqui para entender não somente o equilíbrio reflexivo em Rawls mas para entender também reconstrução normativa em Habermas porque essa é a ideia que nós estamos revisando sempre aqui na dimensão do equilíbrio reflexivo amplo wide reflective equilibrium teoria da natureza humana economia psicologia sociologia teoria do significado história nós estamos revisando também as nossas concepções e isso o Habermas o faz de maneira reconstrutiva no caso do próprio Rawls foi sobretudo com a ideia do liberalismo político para mostrar que não tínhamos como impor uma doutrina abrangente por exemplo esse é o maior problema com governos de extrema direita de querer que todo mundo seja um evangélico fundamentalista por exemplo isso é impossível você não pode pressupor que todo mundo é católico que todo mundo é cristão que todo mundo acredita em Deus obviamente não nós temos diferentes doutrinas abrangentes que são concepções de religião de moral de preferências político-ideológicas e nós precisamos subscrever a um consenso sobreposto de forma a termos um mínimo de um consenso sobreposto constitucional que viabilize o próprio liberalismo político essa foi a ideia de John Rawls e que ocasionou muitas discussões sobre a questão das bolhas para religião moral e ideologia isso está acontecendo agora no Brasil você entra em uma página de Facebook se todo mundo é evangélico fundamentalista fala a mesma linguagem se todo mundo é católico de uma certa orientação fala a mesma linguagem são os grupos e essa polarização acirrada impede que tenhamos o compartilhamento aberto público interativo de opiniões diversas na esfera pública mas o Habermas retoma essa ideia a Rawlsiana isso já no início logo depois que saiu uma teoria da justiça e no debate entre Rawls e Habermas isso aparece mas o Habermas vai retomar isso para a ideia do papel da religião na esfera pública porque ele tem uma concepção então de publicidade é assim que o termo aparece em alemão retomando o mesmo termo empregado por Immanuel Kant naquele seu opúsculo de 1783 resposta à questão o que é esclarecimento então agora traduzido como esfera pública mas aí está a ideia de públicos a Nancy Fraser vai fazer uma crítica contundente para dizer olha as mulheres não estavam excluídas na esfera pública lá da mudança estrutural da esfera pública a tese de habilitação do Habermas o movimento gay trans movimento negro muitos grupos vão fazer reivindicações de inclusão social que não estão contemplados no que se chamaria esfera pública então nesse sentido a Fraser contribuiu de maneira decisiva para entender uma concepção mais pluralista de publicidade e da maneira como se desenvolve o etos social de qualquer realidade social inclusive da brasileira então isso aí a gente pode explorar em vários textos de Habermas eu não vou me prolongar aqui mais porque já passou o meu tempo da apresentação vou disponibilizar para vocês esses slides deixar em PDF aí está o texto que foi a recepção da tese de habilitação do Habermas nos Estados Unidos onde a Nancy Fraser fez a primeira crítica pública na presença do professor Habermas e o Habermas acatou a sua crítica depois quando ele retoma essas questões com relação à filosofia da religião ele tem uma interlocução muito interessante com Johann Baptist Metz que é um grande teólogo político da Alemanha que inspirou muito a teologia da libertação como foi conhecida aqui na América Latina e aí a pergunta que aparece aqui implicitamente no título do paper do Habermas e depois do livro como saiu aqui em espanhol na edição do Eduardo Medieta o que é que Jerusalém tem a ver com Atenas a igreja com a academia de Platão o cristão com o herege essa é a pergunta de Tertuliano mas que foi mal compreendida eu concordo com Yoram Hazoni e é bom lembrar aqui que o Hazoni é um autor israelense conservador não é nenhum marxista ou um autor de esquerda mas é um autor conservador mas que tem uma leitura muito interessante da bíblia hebraica enquanto tratado de filosofia política ele diz que a bíblia hebraica pode ser tomada exatamente como Leviathan de Hobbes como um tratado de filosofia política ou teologia política eu pessoalmente concordo com isso não vou falar sobre isso agora mas é uma leitura que o Habermas também acata e ele vai desenvolver se você ler esses dois volumes dessa sua última obra é um pouco esse relato que ele faz e no seu desenvolvimento que ele retoma essa conjunção de mundo da vida e sistema que é sobretudo desenvolvida no volume 2 da teoria do agir comunicativo vocês vão ver que viabiliza essa leitura inclusive aqui no Brasil uma das primeiras recepções foi do nosso colega Luiz Bernardo de Araújo foi a sua tese doutorado no Louvain e que ainda é muito importante para entendermos mas você pode voltar a apropriação de Mead de Urkheim para as formas religiosas então tem uma teoria weberiana da ação que passa por Mead passa por Talcott Parsons é um trabalho muito complexo eu creio que na minha opinião não teve nenhuma teoria tão instigante tão densa como essa do Haber mas para entendermos a questão da religião na esfera pública de nossas democracias liberais hoje claro isso não é dizer que ali estão resolvidos os problemas não apenas é que ele levantou muitos problemas que merecem ser revisitados ainda hoje então foi nesse sentido que eu trouxe esse tema que o Talcott Parsons e que inspirou muito daqueles esquemas que aparecem lá na teoria do agir comunicativo se você ler o Talcott Parsons você vai entender de onde foi que vieram aqueles esquemas o próprio Habermas diz que ele está adaptando esses esquemas para a sua leitura e depois vamos ter uma crítica na terceira geração da teoria crítica do Axel Honneth que é exatamente foi aí que eu formulei essa expressão do déficit fenomenológico da teoria crítica porque na medida em que só para dizer que estou saindo tá pois não fica à vontade muito obrigado obrigada eu já estou encerrando aqui os slides é apenas para dizer que a a crítica aqui ao déficit fenomenológico isso vai ser mais retomado agora na quarta geração então a minha intuição aqui é que a Nancy Fraser Sheila Benabib Judith Butler Wendy Brown Amy Allen Raelle Yegge toda a crítica feminista e sobretudo a crítica decolonialista trazendo questões interseccionais como a partir de Membembe para a questão do movimento negro além dos movimentos feministas movimento gay e outros movimentos com reivindicações identitárias ajudam-nos a preencher esse déficit fenomenológico da teoria crítica e eu creio que foi em grande parte a partir da crítica de Honneth a Habermas a partir de uma crítica imanente que a gente pode dar esse passo mais adiante inclusive para a filosofia da religião para uma retomada do problema do cosmopolitismo vai ser um dos temas abordados aqui eu pus aqui o Bob Dylan porque o Axel Honneth escreveu um livro sobre o Bob Dylan é muito interessante porque aqueles movimentos dos anos 60 tinham música de protesto e a Nancy Fraser como eu já tinha citado ela ajuda-nos a entender que não temos que voltar a uma escolha a um dilema uma falsa escolha entre Butler e Ben-Abbib não é possível trazer Sheila Ben-Abbib e Judith Butler juntas numa única concepção de teoria crítica vamos evitar então o Grenal em filosofia política em teoria crítica isso é muito importante porque só assim nós podemos evitar concepções extremamente caricatas aqui eu vou terminar com esse slide então que foi um outro paper que está saindo agora numa revista da Bélgica sobre a diáspora afro-brasileira e teoria crítica justamente partindo da Sheila Ben-Abbib do Michel do Lugar de Fala da Djamila Ribeiro e da crítica de M. Allen ao Honneth Faust e a teoria crítica frankfurtiana para entendermos como é que nós podemos retomar o paradigma da libertação justamente como tinha sido apropriado lá atrás há 30 anos por autores liberacionistas na América Latina e combiná-los com a concepção de Irae Lieg de críticas da forma de vida eu vi aqui uma interessante a ligação entre todos esses autores eu vou parar aqui e sem mais demora eu passo a palavra a todos vocês para suas vamos ver se eu consigo fechar esse troço para suas contribuições e questionamentos a palavra está com todos e todas que queiram se manifestar desculpa eu não tive observando ali o chat mas podem simplesmente levantar a mão assim e já falar e contribuir com alguma coisa alguma crítica ou alguma pergunta está aberta aqui a palavra os comentários do chat vão ficar todos gravados então isso aqui eu vou ver com o Emil depois e o James para a divisão das apresentações isso aqui foi apenas para dar uma provocação geral assim em nível de início do seminário mas temos ainda tempo quem quiser perguntar ou fazer algum comentário por favor só brevemente professor intamar porque acho que a partir da crítica fenomenológica e da crítica ronetiana e que fica mais forte a partir de textos como o da Rael que tentam recuperar essa influência hegeliana na teoria crítica e tentar recuperar a força de uma crítica imanente mas por outros aspectos como é que esse será que ainda dá para não só conversar mas talvez conjugar a visão Habermasiana porque a Rael ela é uma crítica contundente principalmente da questão moralidade e eticidade dessa divisão entre moral e ética que em Habermas ainda é bem forte então acho que não seria uma diáspora mas seria uma opção seria um modo de olhar seria um modo de olhar que estaria separado o que o senhor acha disso? Muito obrigado James eu concordo plenamente com a tua colocação eu acho que o que estamos vendo hoje realmente estamos revisitando todo esse debate entre modelos mais kantianos mais procedimentais mais universalistas ou mais liberais em oposição a modelos mais hegelianos comunitaristas identitários etc essa é a situação atual da nossa década não é? 2020 quem acompanhou aquelas últimas interlocuções debates trocas de farpas entre Lília Schwarz e Djamila Ribeiro e depois todo aquele negócio do cancelamento etc não sei se vocês acompanham mas tem muita tenta aí dar uma busca na internet tem um monte de vídeo o texto da Folha de São Paulo as lives da Djamila Ribeiro a questão é o seguinte se por um lado eu entendo que eu posso dizer olha como eu não tenho lugar de fala o que é que eu posso dizer do ponto de vista do movimento feminista porque eu não sou mulher se você não é gay como é que você pode tomar o lugar de fala de quem está falando o lugar de fala gay entende? se eu não sou negro judeu ou indígena como é que eu posso tomar o lugar de fala do negro do judeu do indígena isso é um lado é um ponto que eu concordo e estou de acordo agora entre isso e dizer por exemplo veja bem o que eu vou dizer aqui que o Rawls já lá ainda nos anos 80 dizia olha você não tem que ser mulher para defender o feminismo você não tem que ser negro para defender Martin Luther King e o movimento negro lá dos anos 50 e 60 eu não tenho que ser gay para defender o movimento gay eu creio que aí eu vou recorrer então a Nancy Fraser dizer olha não precisa tomar isso como duas dos posicionamentos excludentes senão você voltou a cair no grenal inclusive vou dizer assim em tom de brincadeira até hoje em Frankfurt tem um jogo de futebol para o pessoal que está vinculado ao Instituto de Pesquisa Social quem estiver ali em Frankfurt entre hegelianos e kantianos então não tenha dúvidas que o Axel Honneth dizia isso ele joga com os hegelianos e o Habermas com os kantianos mas veja bem jogar com os kantianos você veste a camisa azul e diz oh eu sou gremista e o outro é colorado o hegeliano não não é não é não é questão de pessoal vamos superar esse nível superficial e que até assim é jocoso estou falando isso de brincadeira você não vai levar até uma série ah realmente é agora tem gente que acha que é e eu respeito se você pensa realmente que você veste a camisa do seu time hegeliano de carteirinha por favor be my guest vá defender lá suas ideias this is a free country você é livre para defender o que você quiser agora do ponto de vista argumentativo honestamente eu não acredito eu não acredito que nem Arael Yege nem o Jürgen Haber mas vou pensar em qualquer uma dessas contraposições realmente tem a última palavra de maneira totalmente convincente e resolveu todos os problemas do mandato pelo menos essa é a minha atitude cética eu não vou mentir eu fui muito influenciado pelo Foucault o Foucault era muito cético com relação a esses posicionamentos vocês sabem que em pelo menos duas ocasiões perguntaram a ele mas o senhor é pós-moderno? e ele disse não esse negócio de ter que defender uma coisa ele disse não isso aí eu me recuso ele usou essa palavra eu me recuso a entrar na chantagem que opõe pós-modernos a modernismo eu pessoalmente eu acho que está acontecendo um pouco isso hoje é assim que eu vejo porque pessoalmente eu entendo totalmente o argumento da Djamila Ribeiro e como acabei de dizer eu concordo que um homem não pode assumir o lugar de fala de uma mulher uma pessoa que seja hétero não pode assumir o lugar de fala de quem é gay e assim por diante não tenho dúvida quanto a isso inclusive já participei de discussões sobre movimento negro nesse sentido porque você vai dizer que é do ponto de vista do DNA é do ponto de vista do fenótipo como é que se dá o racismo colorismo então vocês vão ver que somente do ponto de vista comunitarista que é esse que eu identifico com mais políticas identitárias você não resolve o problema então nesse sentido eu entendo a crítica da Ara Eliegue mas mesmo que você questione a contraposição entre ética que seria esse sentido mais identitário ao sentido de moral que seria mais esse do argumento rossiano universalista liberal você não resolve o problema a meu ver ao menos essa é minha compreensão das coisas eu não vejo como dizer que um lado tem razão e o outro está errado eu não consigo porque eu gosto muito da Ara Eliegue e do seu trabalho mas o que eu noto no livro a crítica das formas de vida que a gente vai trabalhar aqui é que ela acaba fazendo muita coisa ali que daria razão a Sheila Benabib na maneira como se aproxima do Habermas e a própria Sheila ela vai dizer isso olha eu não concordo então você sempre acaba revisitando as críticas mas vocês entenderam o problema o James captou muito bem nessa contraposição entre moral e ética tem algo que reproduz essa oposição entre liberais e comunitaristas e o problema em última análise é essa a minha suspeita com relação ao conceito de Zitlischkeit ou eticidade hegeliana é que você não resolve o problema da normatividade simplesmente assumindo o problema de Hegel inclusive isso vai ficar muito claro no texto do Kevin Thompson porque ele vai partir dessa briga interna entre hegelianos se você volta a um modelo metafísico da ciência da lógica é o hegeliano de carteirinha ou se você vai numa leitura mais como a de Axel Honneth que vocês sabem disso ele esteve aqui em Porto Alegre e eu não vou citar nomes mas os colegas hegelianos perguntaram professor e a ciência ele disse não eu estou fora metafísica isso aí eu estou fora mas você pode aceitar isso se você é um hegeliano mais radical se você é colorado de carteirinha ou gremista até morrer você assume a posição dessa de uma maneira mais ortodoxa ou mais sei lá mais radical mas eu creio que há limites em ambas direções para ser bem honesto eu vejo limites no modelo que puxa mais para o argumento moral universalista e eu vejo limites no modelo que tenta dizer não é tudo uma questão de eticidade é simplesmente a questão identitária eu entendo mas não estou convencido de que isso resolva por exemplo a questão da normatividade só para dizer isso esse último ponto do ponto de vista do mundo da vida então do modelo identitário se a gente diz aqui não mas a gente é assim porque todo mundo aqui é assim e justamente o problema do mundo da vida se você disser que todo mundo é racista como é que uma sociedade racista pode mudar e deixar de ser racista se a sua eticidade até as raízes todo mundo é racista entende então esse é o tipo de problema que toda sociedade todo hétero social deve se colocar e eu acredito que não é vindo de um modelo transcendente religioso não eu creio que pode ser partindo de uma crítica imanente mas eu acredito que você vai combinar tanto elementos que parecem um argumento do tipo comunitarista com alguma força normativa que acaba sendo do tipo que o Habermas chama de moral então isso aí eu entendi a estratégia do Habermas de fazer essa divisão o Habermas sabe obviamente que moral e ética do ponto de vista semântico é simplesmente uma vem do grego outra vem do latim é simplesmente isso mas é o mesmo sentido de normatividade mas a força normativa fica devendo dos dois lados fiquem à vontade para perguntar o que quiserem ou complementarem ou questionarem isso que eu estou dizendo dizer que não concorda por favor ninguém aqui fala lá William só rapidamente é interessante esse ponto só um comentário rápido interessante esse ponto porque é claro que essa linha entre ética e moral ela é ela é cinza para falar de Foucault mas aí o próprio Ross assume que nos primary goods ele está falando de ética ao fim ao cabo ele está falando de ética em alguma forma e o interessante da proposta da professora Rael é não falar quando falar de ética não falar de algo identitário mas sim falar de algo que está sempre presente e que é aquilo que faz funcionar a sociedade ela tem uma ideia bem mais compreensiva do que seria essa forma de vida esses valores éticos isso é bem interessante exato exato ela até por isso ela vai dizer que são formas de vida agora claro ela ao mesmo tempo a Ieg se beneficia da aproximação Habermasiana que na verdade não foi Habermas o primeiro quem primeiro fez isso foi o Karl Otto Appel de aproximar Lebensform em Wittgenstein de Lebenswelt em Rousseau e Heidegger então a aproximação entre formas de vida e mundo da vida o Appel ainda nos anos 50 teve um artigo famoso onde ele aproxima Heidegger de Wittgenstein e isso aí o próprio Habermas ele reconhece foi o Appel que deu essa essa concepção a Habermasiana só que entre os Habermasianos inclusive aqui na recepção brasileira que eu digo isso que eu já conversei sobre isso com o Marcos Nobre e outros colegas na esfera pública em alguns eventos eles tendem a tomar de uma maneira muito passiva foi ali o meu desacordo me lembro de um momento aí no Cebra que se discutia a Habermas eu entrei em desacordo porque eu não acho que seja apenas passivo eu acredito que tenha passividade na socialização a pessoa dizer olha eu sou católico porque desde criancinha eu sou judeu porque eu fui criado assim eu sou protestante porque cresci num lar evangélico tudo isso a gente entende essa passividade existe mas também tem o lado ativo então isso Martin Zahr está desenvolvendo com a leitura espinozana que é tanto ativa quanto passiva como o Nuno que trabalha Merleau-Ponty sabe né o Merleau-Ponty tem esse nível tanto ativo quanto passivo e o Russell já tinha algo nesse sentido o mundo da vida não é somente passivo então infelizmente algumas pessoas que trabalham com Habermas ou teoria crítica tendem a entender o mundo da vida simplesmente como aquilo da socialização reprodução social eu acho que isso é só um aspecto da coisa porque eu acho que tem um lado ativo também você pode dizer que não eu chutei o balde e agora tenho outra postura exatamente o devir gay devir mulher devir cristão que diabo seja a pessoa pode ter uma leitura de crítica imanente é nesse sentido que a Ieg com muita justeza pegou o termo crítica das formas de vida é uma coisa que não se termina então eu acho que justamente por isso ela tem razão eu concordo contigo não pode ser simplesmente em termos identitários João ia falar não ele acabou tangenciando um pouco o assunto em relação ao que eu queria falar inicialmente mas é só uma pequena observação sobre aquele ponto que estava sendo discutido da questão do lugar de fala a obra de Gêmela Ribeiro como até que ponto é válido pessoas que não estão dentro de uma causa identitária se pronunciar sobre aquilo e quando o Nitamar falou sobre Foucault e tratando dentro do campo semântico do Foucaultiano a própria questão do grupo de informações sobre as prisões eu acho que é um esforço interessante foi realizado não só pelo Foucault mas liderado pelo Foucault podemos dizer entre outros intelectuais ali da década de 70 após maio de 68 na França de combinar as duas dimensões combinar uma dimensão da existência a dimensão do preso com a condição do intelectual que vai pensar sobre a prisão então tem uma intersecção bem interessante no que tem de questões que a gente pode repensar de o que seria esse lugar de fala que não seria o lugar de fala não seria algo para afunilar quem pode falar sobre um assunto mas sim de ampliar e normalmente ele é retratado nesse campo ah não só apenas tais pessoas podem falar sobre tais coisas mas eu acho que a questão seria exatamente a inversa não vamos ampliar esse lugar de fala então quem é excluído vai falar antes quem era excluído não falava mas ao mesmo tempo isso não exclui a possibilidade do intelectual da pessoa que não se identifica na existência que não viva aquela determinada questão de poder falar também e exatamente na simbiose dessas duas dimensões em que se pode produzir conteúdos né e resultados produções de verdade etc muito bem totalmente de acordo assim nenhum ateu poderia fazer filosofia da religião ou um ateu não poderia fazer sociologia da religião exatamente parece-me ser um tema interessante e há aqui de facto uma tensão entre essa dimensão passiva e essa dimensão ativa porque no fundo parece-me que estas identidades elas também estão em processo de constituição ou seja qualquer identidade está em processo de constituição então esta espécie de cristalização que temos de reconhecer vem mais de setores talvez mais digamos de popularização dos conceitos estruturantes destas lutas digamos assim socialização destes conceitos estas polarizações elas ficam um pouco também prisioneiras justamente daquilo que querem combater ou seja aquela crise de identidade que não foi aberta pela modernidade digamos assim e que não é resolúvel nós sabemos que a identidade é algo que por um lado nos é dado tem essa dimensão passiva mas por outro lado também é constituída e vamos constituindo ao longo da vida e por isso também temos essa capacidade transformadora do nosso próprio contexto e portanto eu acho que neste momento o que está a ocorrer é justamente essa tensão ou seja é uma tentativa cristalização de identidades que elas mesmas por definição e dentro do contexto em que se procuram constituir não podem ser cristalizados então é esta passagem de uma certa invisibilidade histórica para a esfera pública digamos assim esta tensão está agora em curso e que eu penso que seria expectável até porque é assim que as coisas funcionam sempre de certo modo nós temos basta olhar para a história recente no último século para entender que há sempre uma polarização em determinado momento destas tensões para que depois algum tipo de visibilidade estas esferas ou estes segmentos da sociedade possam ter também voz e no fundo ter voz é também entrar nessa esfera do público nessa esfera pública mas parece muito interessante isto que esta tensão não tenha sido abraçada ainda inclusive é no campo da filosofia da reflexão porque essa tensão entre Kant e Hegel que é muito interessante e muito frutuosa no fundo não é mais como diziam o professor e o William na minha opinião no fundo é essa ausência de uma normatividade não é? e talvez nós tenhamos de abraçar justamente como universal digamos assim justamente essa ausência essa abertura eu penso que é Butler que vai nesse sentido de um pós-fundacionismo que justamente é simultaneamente determinado por uma pulsão universal mas ao mesmo tempo por uma por um questionamento que é trazido da materialidade da própria existência das condições sociais etc e que nos impele a questionarmos essa esfera normativa que regula as nossas relações então por um lado parece-me que estamos aqui a ver essas tensões em jogo e as polarizações mas por outro talvez tenhamos justamente de abraçar o facto das identidades não serem coisas feitas e não serem passíveis de cristalização elas estão em construção permanente não é e talvez tenhamos de abraçar justamente essa tensão é essa tensão que é que é ética e socialmente significativa e até politicamente significativa não no sentido do conflito mas no sentido do debate justamente e da diferença totalmente de acordo Nuno muito obrigado somente para dizer que o o João deu a notícia que o Steve Bannon acaba de ser preso eu disse coisa boa não é então agora vamos aguardar o Olavo de Carvalho também para ser preso e extraditado para o Brasil é o próximo passo a lista a lista é longa mas a lista é longa mas a outra o Jader comentou ali sobre a situação fronteiriça do antropólogo eu também estava pensando nisso do ponto de vista da antropologia o cara que vai estudar lá uma tribo indígena ou alguma população particular que não seja não siga exatamente o comportamento a socialidade etc etc a eticidade de sociedades ocidentais mais conhecidas ou até mesmo chamadas civilizadas não é aí é o mito esse misnomer dos povos primitivos esse antropólogo ele vai sempre ser questionado você pode dizer olha o cara que é antropólogo de tal religião X alguém da religião X pode dizer olha o senhor acha que compreendeu tudo mas o senhor não compreendeu até que o senhor se converta e aí mesmo o cara se convertendo diz assim mas no final não é a mesma coisa porque você não nasceu desde criancinha sendo socializado como alguém do grupo X né então é um trabalho fronteiriço e o Clifford Gertz que é um foi um grande antropólogo de cultura nos Estados Unidos nesse texto da interpretação das culturas ele fala disso ele estudava grupos em Bali não é para particularmente aquele fenômeno das brigas de galos e ele motivou aquela compreensão da diferença entre um piscar de olho que é simplesmente um tique nervoso e a pessoa que faz um piscar assim como se faz um piscar assim dizendo entendeu e faz um um gesto facial que tem um sentido que é codificado e descodificado que você entendeu que você quis dar uma certa ideia quando você piscou o olho né isso aí na verdade vem do Gilbert Ryle né ele menciona o Ryle porque o piscar de olho não é o ato físico em si é o significado não é o sentido daquele piscar de olhos que tem um sentido dentro de um contexto de significação então esse é o sentido digamos fenomenológico interpretativo hermenêutico que está presente em todas as codificações e descodificações culturais na cultura não é diferente do que seria na semiótica na semiologia do ponto de vista semântico-linguístico por exemplo na lógica não é simbólica ou quando você tem símbolos apenas que nos símbolos utilizados na matemática na lógica simbólica ou na linguagem eles assumem uma significação mais ou menos rígida você diz que aquilo significa isso o sinal de igual o sinal de diferente maior ou menor etc não é mas na cultura não como o Nuno observou muito bem os próprios significados estão em movimento não é você não tem uma concepção essencializada de identidade isso aí todo mundo que trabalha com política identitária já sabe disso eu imagino que ninguém vai defender uma ideia essencialista de ser mulher ser negro ser gay ser judeu então a gente fica aí com a questão do devir e que se você quer uma solução dialética mais uma vez fique à vontade e faça isso eu não estou persuadido que a dialética do devir isso aí é satisfatório eu questiono muito essa leitura de dialética nesse sentido ontológico eu sempre achei isso bizarro e sempre compartilhei isso com os colegas que trabalham com dialética inclusive o nosso saudoso professor Cirne Lima grande especialista em Hegel aqui no Rio Grande do Sul que escreveu muito publicou bastante sobre esse tema da dialética e da lógica hegeliana porque no sentido de interação relações interpessoais eu não tenho nenhuma dificuldade com a palavra dialética eu até vejo essa utilização na teoria crítica dialética do reconhecimento quando se falou ali imaginação dialética é nesse sentido kantiano mas num sentido de que tem uma mágica que o ser está se tornando olha isso aí para mim me parece meio quimérico meio místico e eu tenho dificuldade de entender essa linguagem dialética com todo o respeito aos que recorrem a esse tipo de coisa para explicar alguma coisa meio mística no comportamento humano bom pessoal nós estamos extrapolando o nosso tempo alguém quer dizer algum comentário uma palavra final aqui por favor pode ainda se manifestar ou cale-se para sempre ou pelo menos até a próxima quinta-feira Guilherme quer compartilhar aqui o que você falou não era exatamente o professor que eu escrevi eu acho assim não poder falar de um lugar que não é o seu não poder essa coisa intuitiva né essa instabilidade que é é ou pode estar caminhando no totalitarismo assim né não que seja né mas que possa caminhar para isso né eu acho que poder falar sobre questões que são as suas é um passo também entender esse tipo né no momento que eu falo dele eu passo a pensar sobre ele e com isso atendê-lo melhor né e é nesse diálogo acho que acontece uma autoridade efetiva né é isso obrigado justamente no sentido dialógico a dialética faz todo sentido a dialética da alteridade no sentido que a gente se abre para o outro não é e como o Derrida e o Levinas vão nos lembrar existe algo de irredutível na alteridade do outro então aí está o respeito humano mas a meu ver isso se passa sobretudo no ponto de vista mais da fala do conhecimento epistemológico eu falei assim ontológico bom isso seria uma outra discussão mas é que tem muito problema no uso da palavra dialética vocês pensem no Engels que usou aquela expressão no texto seu de popularização do marxismo ortodoxo dialética da natureza e aí teve gente que perdeu o emprego ou que foi para campo de concentração de gulag porque sei lá tinha uma visão diferente da biologia ou até mesmo da psicologia da psicanálise vocês sabem disso Freud e Einstein eram autores prescritos na ex-união soviética durante muitos anos então esse uso da dialética da natureza a meu ver isso é um absurdo uma coisa para mim não faz muito sentido eu não entendo isso honestamente não entendo alguém depois pode me explicar mas assim como o Guilherme falou é exatamente esse sentido que eu acho que é interessante da alteridade do diálogo da abertura ao outro de tentar compreender o outro de dizer olha eu não posso assumir o lugar de fala do outro mas justamente então é uma questão intransponível colegas estamos encerrando aqui então desejamos boa semana a todas e todos e até a próxima quinta-feira às nove horas muito obrigado a todas e todos eu vou enviar o link depois para todo mundo obrigado tchau valeu boa semana abraço boa semana